Vida na Fazenda Neste vídeo você vai conhecer os animais da fazenda e ouvir os seus sons Cavalo, ouça Gato, Cat Gato, Cat Ovelha, Chip Gato, Cat Gato, Cat Gato, Cat Gato, Cat Gato, Cat Gato Gato Gato, Cat 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 Gato 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 Meeee! Meeee!!!! Meeeeee!! Meeeeeeeeeeee! Mee! Mãe. Mãe. Porco. Pig. Pig. Galinha. Chicken. Pig. Pato, Doc Pato, Doc Pato, Doc Pato, Doc Pato, Doc Pato, Doc